Galera, eu já tava com saudade de fazer vídeos abordando Black Myth e Hukong, a gente falou muito sobre o game nesses últimos 4 anos e lendo alguns comentários que existem aqui no canal, vocês dizem que somos um dos canais que mais abordam Black Myth no Brasil e eu fico extremamente feliz com esse feedback positivo de vocês, galera, sério. O meu hype pra esse game é extremamente alto e eu espero que no final ele possa nos entregar o que ele realmente vem prometendo, ou seja, um jogo de ação com elementos Souls, com dificuldade moderada, gráficos transcendentais a nível de realismo e um gameplay extremamente divertido, viciante. Durante os anos, tudo o que foi dito sobre o game nós abordamos no canal, trazendo também as nossas opiniões pessoais, debatendo com vocês, lendo o que vocês pensam nos comentários e eu sinto que a gente criou aqui um certo tipo de conexão por conta desse jogo, eu tô muito feliz. Não dá pra saber se no final ele vai mesmo, como eu falei agora há pouco, ser um jogo espetacular como a gente espera nesses últimos 4 anos, ou não, mas independente de como ele for, eu me sinto extremamente feliz e satisfeito de termos nos reunido aqui, criado uma certa subcomunidade dentro da comunidade do canal e de coração, vocês têm o meu eterno agradecimento, galera. Pessoal, no vídeo de hoje, eu quero comentar um pouco com vocês sobre uma matéria postada pela VGC há alguns dias e que, eu não sei porquê, entre ontem e hoje, vários sites brasileiros começaram a repostar as informações ditas ali. Como eu não li a matéria ainda, eu não faço ideia do que ela se trata, mas já que geral tá comentando sobre ela, eu quero ver, né, junto aqui, ler com vocês pela primeira vez e se for algo que agregue a nossa cobertura, meu, show de bola, por que não, né? Caso você esteja chegando agora e ainda não conheça o nosso conteúdo, muito prazer, eu sou o Calil e você está no GamerLiU Game. Seja muito bem-vindo, espero que você goste não só desse vídeo, mas de tudo que a gente posta aqui, participe das nossas lives também, que acontecem, meu, religiosamente de segunda, quarta e sexta às 19h20 da noite e algumas acontecem em horários e datas esporádicas, como, por exemplo, hoje, né, a gente talvez tenha uma live hoje à noite pra continuar avançando no The Force The Senna de você estar convidado, convidada também a estar curtindo com a gente, tá? Se você gostar, se inscreva, ative o sininho, mas, ó, nem sempre o YouTube, ele entrega, né, os conteúdos e tal pra galera, então, assim, nós fizemos um canal no WhatsApp, o link tá no comentário fixado aqui desse vídeo, vai lá, dá uma espiada pra que você entre, né, já não devendo nada pro YouTube, ou seja, você vai chegar e tudo o que nós lançarmos aqui, você não vai ficar, na verdade, dependendo, né, do YouTube, porque eu, pessoalmente, vou lá e aviso vocês sobre as coisas que rolam aqui, então, fica tranquilo se você não quiser perder nada, beleza? Entra no nosso canal de WhatsApp e tá tudo certo. Galera, essa aqui, né, é a... o site, né, o VGC e essa é a publicação, a postagem que eles fizeram aqui e a gente vai tá dando uma olhada junto, tá? Então, aparentemente, pelo que diz o título, né, se trata de um hands-on, se trata de mais um comentário sobre o teste que fizeram recentemente no game. Caso você esteja acompanhando... caso você não esteja, né, acompanhando aqui o canal e não saiba, recentemente foram feitos testes, né, do jogo, um segundo teste, onde algumas pessoas foram convidadas a ir até Londres, se eu não estiver enganado, pra poder testar o game e eles voltaram recheados de informações e opiniões também sobre o game. A gente já falou sobre alguns casos aqui e, pelo que eu tô vendo, né, esse aqui é mais um. Bora lá. Hands-on. Black Myth e Hukong é frenético, duro como prego e visualmente deslumbrante. Deixe suas expectativas semelhantes a Souls na porta pra essa jornada pela mitologia chinesa. Ou seja, já de cara estão falando aqui pra gente esquecer um pouquinho aquele pensamento de Dark Souls, né, de Souls-like, pra começar a jogar Black Myth e Hukong. Porque, segundo muita gente que testou o jogo, o game definitivamente é o que os diretores disseram. Não é um Souls-like, embora tenha elementos, né. É mais um Jedi Survivor, né, ou um próprio... como é que fala? Stellar Blade, né, que embora não seja Souls-like, né, são jogos de ação e aventura, eles possuem elementos Souls-like. Então, segundo o estúdio, é pra gente focar mais nesses games, né, como exemplo e não o propriamente dito Dark Souls, né. Bom, vamos lá. Quando as primeiras imagens de Black Myth e Hukong foram mostradas, era um dos poucos jogos que parecia gritar Próxima geração! E é verdade, não foi à toa, né, que todo mundo ficou vidrado no game. Embora tenha havido muitos jogos que são potenciais visuais, né, potenciais jogos com visuais bonitos e tal, Algo sobre aquele trailer inicial de 2020 pro jogo parecia diferente. Agora, quatro anos e uma atualização completa do motor depois, nós o jogamos e ele parece e joga ainda melhor do que aquele trailer original de todos aqueles anos atrás. Abre aspas. Em 2020, estávamos usando a Unreal Engine 4. Um porta-voz da desenvolvedora Game Science nos contou. Estamos buscando um estilo super realista. Queremos que os jogadores sintam que estão naqueles pontos cênicos. Em 2021, mudamos pra Unreal Engine 5, o que nos ajudou em nossa busca pelo realismo. Usamos tecnologia de mock-up e escaneamento pra criar um ambiente muito real. Muitos jogadores acham que o jogo é bem feito. Pra ser honesto, no gênero de RPG de ação, não há muitos jogos que apresentem ambientes chineses realistas e naturais. E de fato, né, e agora eles vão estar mostrando isso pra gente em primeira mão. Isso é muito legal. Jogamos uma parte inicial do game ambientada em uma floresta chinesa exuberante. O nível de detalhe e realismo da folhagem tá lá em cima com, ou em algumas cenas mais impressionantes do que, qualquer outra coisa no mercado hoje. Repito. O nível de detalhe e realismo da folhagem tá lá em cima, se comparado com qualquer outra coisa que nós temos no mercado hoje. Então, cara, graficamente falando, galera, meu, não tem ninguém que desaboa nesse jogo, né? Todo mundo que vai testar, todo mundo que testou, todo mundo, seja lá na Gamescom ou nesse último teste aqui em Londres e tal, todo mundo diz de maneira unânime uma coisa. Graficamente, esse jogo é estratosférico, é astronômico, é transcendental. Pau, aprendi essa palavra agora no The First Descend e agora tô usando sempre pra falar de coisas que são absurdas, né? Mas é real, cara. Tudo que a gente viu desse game, meu, você tá vendo aí o gameplay, cara? É loucura, né? O game é muito bonito. Eles estão pegando a Unreal Engine 5, jogando num game semi-aberto de terceira pessoa ação, como até então eu não vi em jogo nenhum. E é como essa galera tá comentando, né? Aparentemente, esse tipo de game no mercado ainda não existe. Nós tivemos exemplos muito bons com a Unreal Engine 5, por exemplo, com o Fort Solis. Pô, Fort Solis me deixou cego de tão bonito, porém, né? Ele é um jogo ultralinear, pequenininho, e que em três horas e meia você termina. É um jogo só de corredor e tal. E beleza, né? Mas agora é um jogo de ação rápido, frenético, e a gente não teve ainda. E se tiver, vocês podem até falar, pode ser que eu tô esquecendo, sei lá. Mas a nível de Black Myth e Hukong, nós ainda não tivemos, né? Mundo semi-aberto, né? E ação, frenética, detalhamento, pô. Os caras estão arrebentando nisso aí, e é unânime, meu. Pelo menos que a gente já tá vendo isso, mas a galera que jogou o game pode dizer com mais propriedade, e é o que eles estão falando. O jogo é lindo. O termo Tech Demo é geralmente desdenhoso, mas, neste caso, parece mais com uma Unreal Engine 5 se gabando de quão impressionante ela pode ser. Ai, que da hora ler isso, mano. A Tech Demo, né? Geralmente a gente usa esse nome, né? De Tech Demo, pra mostrar o novo motor gráfico, uma demonstração técnica do que aquele motor é possível fazer, né? E, nesse caso, como eles estão falando, né? Parece mais com a Unreal Engine 5 gritando, tipo, olha o que eu consigo fazer, cambada. Usem-me, né? Olha aí. Os inimigos, similarmente, são extremamente detalhados. Suas roupas, animações de ataque, e a maneira com que eles reagem aos seus movimentos como jogador, são todos de altíssima qualidade. E aqui eles colocaram algumas imagens, né? Pra gente estar vendo, ó, de lutas contra inimigos e tal, né? Realmente, cara, é muito bonito. É muito bonito. Algumas dessas imagens a gente até já viu, tá? Olha aí. Que louco, né, mano? Maluco do céu, eu tô numa vontade de jogar isso aqui que não cabe no peito, tá ligado? Caramba. É muito bonito. Bom, vamos lá. Em uma luta de chefe posterior, tanto o jogador quanto o chefe se movem por água na altura do tornozelo, que se deforma e reage extremamente como você esperaria. Ou seja, eles estão elogiando a movimentação da água, né? Em relação às movimentações dos dois personagens ali lutando. Há momentos em que você é levado a uma vista pra meditar o que parece servir amplamente como um momento pra exibir os gráficos. Talvez não seja surpreendente, então, que a equipe esteja aparentemente lutando pra fazer o jogo rodar corretamente no Xbox Series S, um requisito da Microsoft que está impedindo a Game Science de ser lançada no PC, PlayStation 5 e Xbox simultaneamente. Em vez disso, apenas as versões de PC e PlayStation 5 do jogo serão lançadas em agosto. Todo esse talento visual não teria sentido sem uma jogabilidade sólida. E estamos felizes em informar que Black Myth e Hukong tem isso de sobra. Ai, mano, eu quero jogar, cara. Eu quero jogar isso aqui, velho. Eu quero jogar demais, eu quero jogar demais. Live de 12 horas é no mínimo o que a gente vai fazer no primeiro dia. Que a gente tiver acesso a esse jogo, galera. Se não bastasse, né? Todo mundo tá elogiando o gráfico. Outra coisa que muita gente tá falando bem do game é o gameplay propriamente dito, né? Independente se ser, né, Souls, não sei, se tiver coisas pra fazer ou não tiver no mapa, se for um jogo grande ou pequeno. Uma coisa é clara aqui. Gráfico bonito e um gameplay, um combate, né, satisfatório. Isso é muito bom, né? Eu sei, galera, que muitas pessoas, pô, Calil, vou comprar, mano. Eu sempre falo, espera um pouquinho, espera análises pra você, né? Mas a gente tá vendo tantas mini análises de primeira mão Que nos deixa muito hypado pra comprar logo o game, né? Eu mesmo, eu tô aqui com o dinheiro separadinho, tá? Não comprei, eu só não comprei o game ainda Porque ainda existe a possibilidade, talvez, um talvez gigantesco Do canal tá recebendo o game pra poder analisar. Mas se isso não acontecer, cara, eu vou comprar. Se eu não fosse, por exemplo, um canal, né? Se a gente, é certeza que não vamos receber e tal, eu já teria comprado faz tempo. Mas isso sou eu, com a minha medida de hype, Ciente de que se o jogo for ruim, é culpa minha. Pelo meu hype, caí no bait, tá ligado? Mas aparentemente o jogo vai ser muito bom Pelo menos nesses quesitos de gameplay gostoso, né? E um visual absurdo Isso é praticamente certeza Mediante o que essa galera tá falando Agora, se... Obviamente, né? Esse pessoal jogou pouco, né? Às vezes você tá naquele hype violento e tal E você tá ali, né? Putz, que louco e tal Mas a gente não sabe se o jogo vai se sustentar Durante todo o seu tempo, né? Gostoso desse jeito Mas... Eu tô bem animadinho, não vou mentir, não Abre aspas Embora a capacidade de usar as armas dos seus inimigos mortos Seja um conceito comum aos jogos desse gênero Assumir as proporções e os movimentos completos do corpo daquele chefe É uma abordagem inovadora Que acrescenta riscos extras à luta E é verdade, né? Por exemplo, desde Mega Man a gente ganha poderzinho, tal, dos bosses Mas a gente não se transforma nos bosses Aqui, em Black Myth e Hukong, pelo que eu tô entendendo, né? Você vai não só assumir, né? O corpo do boss como todas as suas movimentações A gente viu isso muito bem no Hukong se transformando naquele lobo que a gente enfrenta Que é um boss opcional e tal Não sei se vai ser a mesma coisa com, sei lá, mano O boss neném cabeçudo, o boss aranha, o boss lobo gigante Não sei, entendeu? Mas a real é que os monstros, né? Os bosses que a gente vai poder se transformar a tal A gente vai praticamente assumir o manto daquele boss Tendo controle não só ao corpo Mas todos os assets, todas as animações e movimentações daquele personagem Isso é novo, isso é muito legal, né? Quando nos sentamos pra jogar o jogo pela primeira vez Esperávamos um Souls-like bem padrão Queríamos aparar os inimigos, contornar eles pra uma facada nas costas Rolar e rolar e rolar e rolar e rolar e rolar Mas estávamos errados A abordagem de combate de Black Myth e Hukong É muito mais agressiva e rápida Do que dos seus primos Souls-like Mesmo que algumas das mecânicas de nivelamento e dificuldade sejam compartilhadas Em vez de rolar pra esquivar O jogador está mirando em esquivar no último segundo possível Antes do inimigo atacar Fazer isso deixa um fantasma do jogador pro inimigo focar Enquanto o jogador ataca seu oponente das laterais Uma vez que conseguimos o tempo para as esquivas perfeitas As lutas se tornam um balé violento de piruetas ao redor dos vários demônios Que estão tentando nos derrubar Isso também se aplica às lutas contra chefes Contra alguns chefes exigindo múltiplas esquivas perfeitas em seguida Pra encontrar a abertura que você precisa atacar A filosofia parece ser sempre atacar e nunca defender Olha aí Abre aspas Queremos que o jogador se sinta um herói Disse um porta-voz da Game Science Esse jogo é baseado em Journey to the West E no romance Quando o Rei Macaco luta contra seus inimigos É uma batalha entre imortais Ambos têm transformações e magias É quase como uma performance Fecha aspas O combate de Hukong fica mais rápido Quando após derrotar um chefe inicial O jogador consegue se transformar brevemente naquele chefe Para derrotá-lo O jogo é punitivo Mas nunca pareceu injusto durante a nossa sessão O jogador recebe uma quantidade generosa de potencial de cura E parecia que quase todos os ataques poderiam ser esquivados Se você fosse bom o suficiente Abre aspas Você não pode mudar a dificuldade Mas a dificuldade não permanece a mesma durante todo o jogo Nos disseram Como dissemos antes A filosofia é que os jogadores lutem como heróis Quando estávamos desenvolvendo o jogo Tivemos que fazer muitas escolhas difíceis O caminho que escolhemos fazer Foi aquele com que o jogador tivesse muitas tentativas Para que depois de cada batalha Ele pudesse pensar sobre qual é o melhor método de combate Para essa luta especificamente Ou seja Primeiro detalhe O jogo A gente já sabia disso Mas estão enfatizando aqui Vamos comentar Vai que você não viu o último vídeo O jogo em si não tem nível Ele não tem modo easy Normal Hard Ultra hard Punitivo Insano Não tem nada disso É um único nível E como eles disseram aqui Eu fico feliz Porque eles falaram que o jogo Aparentemente Se eu entendi isso Corretamente O jogo vai escalando a dificuldade Conforme você vai jogando Você não vai achar Que o jogo é fácil O tempo todo Pode ser que você chegue ali Derrote fácil ali Uns bonecos ali Mas daqui a pouco O negócio vai ficar mais tenso Repito Você não pode mudar a dificuldade Mas a dificuldade Não permanece a mesma Durante todo o jogo E eles estão falando aqui Que a ideia É deixar o jogo desafiador A ponto de você ficar mesmo Lutando contra um único chefe Várias vezes Até você entender Qual é o melhor caminho Para você derrotá-lo Então não ache Que você vai chegar Num boss parrudo E passar ele de primeira Pode acontecer Claro Existem pessoas e pessoas Não tem lá o Let me solo her Que o cara detona Enfim Mas cara Com certeza ele também morreu muito Para aprender isso E é o que vai ser natural Para todo mundo Então vá sabendo Que você vai apanhar Nós certamente preferimos As batalhas contra chefes Com inimigos De tamanho humano Em vez daqueles Com feras maiores E menos previsíveis Mas essa É uma preferência Muito pessoal Eles estão falando aqui Olha aqui Mais uma cena Onde a gente vê O Kong lutando Contra o lobo No qual a gente consegue Se transformar depois Isso aqui vai ser muito A parte inicial De que jogamos Também estava Absolutamente abarrotada De lutas contra chefes Embora fosse um ambiente Ideal Para demonstrar o jogo E dar aos jogadores Uma noção do combate Às vezes parecia Que havia literalmente 90 segundos Entre os encontros Com chefes A falta de mobs Irracionais Entre eles Para praticar É uma escolha Sobre a qual Estamos em conflito E eu também Até agora Muitos estão até Chamando o game De um boss rush A gente não sabe Se é ou não é Mas eu gostaria Sim que tivesse Um tempo Médio pelo menos Entre um boss E outro Para que a gente Pudesse detonar Uns mobs Por um lado Praticarem um inimigo Simples Que faz um ataque Legível É tão útil assim Por outro lado A luta Até uma sala de chefe É um campo Consagrado Pelo tempo Deste gênero Aquela sensação De abrir o caminho Por uma área Com apenas Um tênue Vislumbre De saúde restante Apenas para ser Saudado Com uma enorme Barra de saúde E uma sensação De pavor É o que vai acontecer Aparentemente Você vai Sair de um boss Tudo arrebentado E mal Você vai andar E vai encontrar Com outro boss Bom Sei lá Estamos ansiosos Para ver Como isso se manifesta No jogo completo E em quantos chefes Do jogo Seremos capazes De nos transformar E é real A gente ainda não sabe O jogo acertou Em cheio Nos visuais Com base Na versão de PC Que jogamos Roda Esplendidamente Caramba Nada ainda Sobre as versões De console Isso pra mim É preocupante Ele consegue manter Olha lá Ele consegue manter A sequência De chefes De incentivo Que encontramos Na demo Para um título Completo Vamos descobrir Isso em agosto É realmente São bastante Informações legais Que eles trouxeram Aqui Embora algumas delas A gente até Já soubesse Agora sempre Sempre ver Um outro lado É legal A gente acaba Lendo um Ou outro caso Mas Meu Muita gente Testou E ver o feedback De cada um É legal Bom Coisas que eu consigo Colocar Como unânimes Aqui De definitivo Como Positivo E negativo Positivo O jogo É lindo A gameplay É gostosa Pra caramba Ponto Negativo Aparentemente É um mata Mata Boss Não tem E eu digo É que assim Galera Eu falo negativo Mas isso vai muito De jogador Pra jogador As vezes É aquilo Que você quer Entendeu Eu quero mesmo Sair batendo Em todo mundo Boss Não quero História E tal Ok Mas eu acho Como negativo O ponto De você ter Muito boss Um do lado Do outro Sem ter um caminho Pra percorrer Algo Pra explorar Embora Eles tenham dito Que teremos Boas explorações E explorações Recompensadoras Mas enfim Todo mundo que está testando Eu estou comentando Mediante ao que todo mundo Está falando Que jogou A galera que jogou Fala que ele é bonito Fala que o jogo é gostoso Que a mecânica de combate É maravilhosa Mas sim O game Ele aparentemente Tem ali Pouco Pouco tempo De exploração Pelo menos Nessa demo Pouco tempo De exploração Pra muito tempo De luta Contra os bosses Pode ser que essa demo Não tenha sido feita Só pra isso A gente ainda não sabe Nos resta esperar E ver Qual é que é E a outra coisa É que todo mundo Está se perguntando Pelo menos Das matérias que eu li Todo mundo fala A mesma coisa Será Que isso vai ser o suficiente Pra manter o interesse Da galera até o final Se realmente for Como essa demo De novo Interrogação A gente não sabe Galera Por hora Eu continuo Dizendo e afirmando Pra vocês Que eu estou animado Pelo jogo Que eu estou afim De jogar E que eu não vejo A hora de que Dia 20 de agosto Chegue Pra que a gente faça Nossa live tremenda Aqui no canal Comenta pra mim O que você achou Disso tudo Que foi dito Quais os pontos positivos Os pontos negativos Se isso abona Se isso desabona Qual é a sua Expectativa Final Pro game O que você quer De Black Myth Hukong Mano Eu ainda Estou naquela De que Se o jogo For Boss Rush Ou não Eu estou ainda Bem hypado Eu quero jogar Eu acho Que dificilmente Esse jogo Vai me decepcionar Mas Eu acho Tenho que jogar Pra ter certeza Termino Esse vídeo Agradecendo Aos membros Do canal Que mensalmente Nos ajuda A manter A qualidade Dos vídeos A manter A frequência Também Sem falhar E eu agradeço Demais Muito obrigado Por isso Se você quiser Ser membro Do canal Também E nos ajudar Aqui Na descrição Né Desse vídeo Você encontra O link Você vai ser Muito Bem vindo Também Convido Você a assistir O vídeo Que vai aparecer Aqui na sugestão Ao final Que é um vídeo Sobre Assassin's Creed Shadows E novidades Do game Nós lançamos Esse vídeo Ontem Caso você Não tenha visto Dá uma espiada Que eu quero Muito saber A sua opinião Sobre aquilo Que foi falado Nele Tá bom Beijo No coração Sucesso Até a próxima Valeu Tchau